Vamos agora falar de um tema extremamente relevante nos dias de hoje, sustentabilidade. Existe uma frase de Jack Denderman, presidente e fundador da ESV, que particularmente eu gosto bastante, na qual ele diz que a sustentabilidade começa com a geografia, pois ela é a ciência que visualiza o mundo como um único ecossistema. E para falar mais sobre o poder das geotecnologias na estratégia ESG da sua empresa, convido aqui o diretor de sustentabilidade da imagem, Marlos Batista, e o nosso especialista em ESG, Vitor Zanetti. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Vou trazer um pouco hoje a abordagem de interfaceamento entre a geotecnologia e esse acrônimo ESG. Quando a gente fala de ESG, a gente está trazendo uma abordagem, uma abordagem de E de Environment, C de Social e G de Governance. Então, trazer o tripé, o conjunto e a abordagem prática das relações que buscam o equilíbrio ambiental, social e econômico. Respeitando as conformidades das relações naturais e antrópicas, seus regramentos, práticas e limites. Esse extrato de governança. Quando a gente fala do E, a gente está falando de prática sustentável. A gente está falando de entendimento do impacto de cada ação e cada medida de controle que a gente tem. E para isso a gente precisa ter um entendimento que os recursos nossos são finitos. A gente trabalha tudo numa relação de troca com o ambiente. E o primeiro passo é ter um pleno entendimento aonde nós estamos inseridos. Esse pleno entendimento, ele significa ir além do componente natural, do físico e do biótico. Ele vai para o meio social, vai para os estabelecimentos e estruturas econômicas. Vai para a infraestrutura, patrimônios naturais e materiais. É saber o respeito de toda a relação ecológica e econômica. Se a gente parte do pressuposto que a terra é um sistema fechado, ela tende a buscar um equilíbrio, um equilíbrio quase que fisiológico, homeostático. E quando a gente fala de homeostase, a gente está falando da capacidade dos sistemas naturais se manterem em equilíbrio entre diferentes componentes, com plantas, animais, solo, clima. Isso é alcançado a partir de uma série de iterações. Essas iterações são muito conhecidas, são iterações complexas, como a regulação de ciclagem de nutrientes, biodiversidades, ciclagem de energia e controle populacional, por exemplo. Então toda a interferência que é gerada dentro dessa relação, dentro desse equilíbrio, desses tripés aqui do ambiental, social, econômico e essa estrutura que regula tudo isso, ela pode ter uma relação positiva ou negativa. E um efeito até nocivo ou construtivo. Esse sistema vai buscar um equilíbrio. E nós ocupamos... E o que nós ocupamos no ambiente vai sentir o impacto desse distúrbio. Então no clima, nas relações sociais, na cultura, na economia, na tecnologia e assim por diante. Eu tenho um segundo lado dentro da estrutura de SG, que eu quero trazer quase como se fosse uma decomposição, um segredo. Isso vem na sua gênese. O termo SG foi criado lá em 2004, dentro de uma iniciativa liderada pela ONA, de um relatório de Who Cares Wins. E esse grupo, esse colegiado, ele era principalmente representado por instituições financeiras. E esse G, ele vinha tentando entender o impacto do desempenho financeiro a longo prazo. E quando a maior gestora de ativos do mundo, a Black Rocks, ela incorporou o tema de sustentabilidade como um novo padrão de investimento dentro da sua agenda, ela começou a sair de certos investimentos que apresentavam riscos elevados de sustentabilidade, se criou aqui um novo tripé, que é o tripé que eu acredito que ele tem hoje uma grande relevância do uso e da adoção da SG, que é o tripé da gestão do risco, da gestão do valor, da geração de valor e da visão de longo prazo. Então, falar de SG é falar de muitos temas, que eles vão desde a gestão de recursos naturais, poluição, gestão de resíduos, energia limpa, impacto ambiental, mudanças climáticas. Mas eu quero concentrar hoje a nossa apresentação para ter um extrato de um dos temas mais relevantes que a gente fala quando a gente fala de SG, que são as estratégias de descarbonização. Para falar de descarbonização, eu preciso inevitavelmente falar do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele inicialmente fez um desenho onde os governos nacionais, eles buscaram criar uma referência de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus, considerando o período da Revolução Industrial. E buscar limitá-los a 1,5 graus até o final do século. E a Convenção Quadra das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ela avalia essa evolução desses objetivos. E quando a gente analisa dentro desses gráficos que estão aqui apresentados, o primeiro gráfico no canto superior esquerdo, a curva com maior regressão, ela mostra uma curva de zeramento das emissões líquidas de CO2. Ou seja, vão haver reduções e gerações desse saldo líquido positivo a partir de insetings, ou reduções, ou seja, vou deixar de emitir, ou por compensações. E aí eu tenho mais de uma fonte de compensações, que pode ser compra de créditos, mas na prática isso se resume em agendas de reflorestamentos ou de sistemas de manejo agroflorestais. E isso daí é tão relevante para nós, a gente manter a temperatura abaixo de 1,5 graus, e por isso a importância dessa agenda que a gente está trazendo e do tema de descarbonização, é que hoje, se a gente chegar a 1,5 graus, a gente passa a ter, cientificamente comprovado, no mínimo 14% de perda de biodiversidade. mais de exposições de eventos extremos, a gente coloca, quando a gente fala de episódios de seca, mais de um bilhão de pessoas afetadas, um custo de produção alimentar em dano da agricultura da ordem de 100 bilhões de dólares, episódios de incêndios extremos em mais de 45%, episódios de calor extremo, a gente está falando de episódios acima de 35 graus, e a gente passa por episódios recentes que aconteceu aqui no Brasil, aumento do nível do mar em torno de 50 centímetros, eventos de inundação. Esses números, eles são, a cada período, novamente comprovados. Nos últimos 10 anos, a gente teve mais de 300 episódios de inundação, e nos 10 anos anteriores, em torno de 150. O mesmo vale para secas, estiagens, que tiveram aumentos dentro dessa mesma proporção. E quando a gente tenta entender como que é a decomposição disso dentro dos nossos, de cada participação da economia, o Brasil tem um acordo estabelecido, e isso é uma decomposição de um plano que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas. Essas contribuições, elas colocam um nível de ambição onde cada setor da economia, ou economia como um todo, busca suas reduções. Isso está no artigo 4º do Acordo de Paris. A forma de que cada um busca esse seu zeramento das suas emissões. Então, se a gente pensar o que é net zero, ou neutralidade climática, ou zero emissões líquidas, a gente está falando aqui como se fosse uma metáfora de um saldo bancário. Então, eu tenho emissões de dióxido de carbono equivalente, por exemplo, atividades de uso intensivo da terra, de mudanças de uso do solo, atividades de produção agrícola, geração de energia e geração de resíduos, elas são fontes de emissoras, e eu tenho as fontes de redução de dióxido de carbono equivalente. Por exemplo, reflorestamento, sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, pastagens com alto vigor vegetativo. Então, a gente, dentro desse saldo, nós estamos no vermelho. Então, o que isso significa? A gente tem um total de emissões brutas de gases de efeito estufa, na ordem de 2,3 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente. E nós temos hoje 1,06 gigatoneladas de remoções. Então, a gente tem um saldo líquido de 1,17 gigatoneladas. Esse é o tamanho do nosso desafio. E a gente tem muitas questões na mesa. Essas questões, elas são questões hoje que a gente precisa saber como que a gente vai dar esse primeiro passo. O primeiro passo é como que eu começo, uma estratégia de descarbonização. Como pensar no planejamento de longo prazo, considerando o risco de investimento no viés climático. Quais são as alternativas de otimização logística, pensando nesse carbo footprint. Quais soluções baseadas na natureza, mas efetivas para evitar eventos extremos, pensando em adaptação e mitigação climática. Estratégias de agricultura regenerativa, impacto na transformação energética. Então, o primeiro passo é ter a capacidade de conectar todos esses elementos. A gente está versando aqui muitos elementos dentro dessa abordagem SZ e ter uma visão do entendimento situacional. E para isso, é importante tentar trazer a visão de engajamento, de conexão. e o primeiro passo que a gente tem é tentar conseguir ter uma visão integrada de todos esses elementos. E aqui eu quero apresentar para vocês um conceito de uma abordagem baseada num framework, numa plataforma de estruturação de camadas, de estruturação de dados. O primeiro camada, a base, o alicerce dessa estrutura, é uma camada de entendimento. entendimento da realidade, de representação do mundo real, de representação de dados mercadológicos, de informação territorial, dados de flora, fauna, comunidade de entorno, da infraestrutura, agregando um conjunto de informações técnicas específicas de cada caso. Quando a gente detém essa integração com todas essas fontes de dados, ou a capacidade de representá-los dentro da natureza, a gente consegue elevar a nossa capacidade de resposta para algo um pouquinho mais sofisticado. Aquilo que eu digo de uma camada de conhecimento. Como que aquilo que eu conheço pode agregar mais informações específicas para a gente dar respostas setoriais, incluindo elementos de climatologia, meteorologia, modelagem de espécies, inventário de emissões, medidas de vulnerabilidade ambiental, de solos sociais, e assim por diante. E isso nos permite dar aquelas respostas que a gente colocou anteriormente. Qual é a exposição de vulnerabilidade dos meus ativos no viés climático? Como que eu posso criar uma política e um programa de governo baseado em dados e em ciência? Então, tudo isso dentro de um viés espacial e temporal, a gente consegue propor e encontrar soluções para a gente conseguir ter uma estratégia e uma capacidade de resposta. A terceira camada é uma camada que ela começa a dar um entendimento a partir da minha representação de dados, versando sobre os negócios, por exemplo, falando de estratégia de descarbonização ao uso sustentável da água. E ela dá uma visão de quatro grandes componentes de entregas. O primeiro componente que a tecnologia ela pode suportar baseada nesse entendimento da realidade é eficiência operacional baseada nas melhores práticas de ferramentas e processos. Ter uma visão e um entendimento situacional de como nós estamos evoluindo dentro da nossa agenda climática. Criar sistemas que conectam, sistemas de engajamento conectam a sociedade, conectam a minha cadeia de toda a minha cadeia de valor, conectam outros sistemas ou outras soluções e uma camada de aplicações ambientais. A gente separou um conjunto vasto e já muito consagrado de alguns desses temas. Falando de descarbonização operacional, de metas de descarbonização, de inventário de emissões. E para isso, eu quero convidar o Vitor Zanetti para lhe apresentar um pouco desses nossos casos aqui para vocês entenderem como isso daí funciona na prática. Obrigado, Marlos. Para começar, a gente precisa falar que existem vários níveis de representação possíveis quando a gente trata de aplicações de ESG dentro da plataforma Arquigis. Então, a gente começa falando daquilo que todo mundo faz, que são os níveis descritivos. Essa é a parte mais simples, essa é a parte que todo mundo consegue fazer. Montar um mapa estático, montar uma visualização estática, montar alguma apresentação que não seja dinâmica, que não tenha muitas informações, mas que represente algo. Mas existem outros regrais. A gente pode escalar essa escada e passar, por exemplo, para níveis informativos, onde a gente conecta sensores de IoT, a gente conecta modelos de análise, ou seja, faz análises inteligentes sobre o dado. Podemos ir até um nível preditivo, falar de IA, de Machine Learning, de Forecasting, para o caso de climático, enfim, para várias outras coisas. Podemos ainda subir esse nível, além de simplesmente preditivo, passar a compreensivo, além de simplesmente prever, eu faço modelagem de cenário, estudo impactos, entendo diferentes impactos em diferentes níveis, em diferentes detalhamentos ou em diferentes cenários de simulação. E além disso, a partir daí, eu ainda posso pensar em uma operação autônoma mesmo. A integração com IA generativas, com agentes e com outras plataformas poderiam fazer que a gente tenha uma representação e até um nível de tomada de decisão autônomo sobre o GIS. E pensando no nível mais básico, a gente pode falar, por exemplo, de um painel como esse, um painel extremamente descritivo, em que ele mostra a grade, por exemplo, de um modelo climático e traz para mim exatamente o que é esperado para aquele padrão, nesse caso aqui, chuva, a chuva máxima de um dia, o indicador. E ele traz o que era o esperado no histórico e o que se espera nos dois cenários para os próximos 10 anos. Ali embaixo você poderia ver os próximos 90 anos, até 95. Então você consegue entender como isso vai se comportar, como esse indicador, por exemplo, se comporta no tempo. Mas isso é simplesmente descritivo. Isso daqui é mais para a gente saber o que vai acontecer aonde de uma forma bastante estática. Então eu simplesmente estou olhando o resultado do modelo e entendendo o que está acontecendo. Para isso se tornar algo realmente aplicável, então a gente usa o conceito de dado acionável, então dado que gera uma ação, eu preciso integrá-lo com outras fontes de dados e aí gerar, por exemplo, uma aplicação como essa em que eu tenho um modelo de risco de inundação atrelado aos indicadores de inundação e à previsão climática para a gente entender exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer e conseguir dar alertas, conseguir gerar tomadas de decisão a partir desse dado. No outro espectro do SG, a gente poderia falar de aplicações sociais como essas ou como essa daqui em que a gente consegue, aqui sim, avaliando os cenários em que eu tomo ou não tomo uma ação como determinado padrão de vulnerabilidade, nesse caso aqui, renda, vai ser afetado por uma ação, determinada ação que eu faça sobre aquela comunidade. Então como o grau de vulnerabilidade decresce ou acresce a partir do momento em que eu faço uma determinada ação naquela comunidade, pensando no S do SG. Para voltar ao nosso termo de descarbonização, então esse é um painel que a gente trabalhou aí na imagem, que é justamente a descrição, ele é um painel mais descritivo, mas aqui, por exemplo, trazendo todo o detalhamento deste inventário florestal nacional. Todas as empresas, grandes empresas, fazem inventário de carbono. Então, apresentá-lo de uma forma dinâmica como essa que vocês estão vendo, auxilia e muito a tomada de decisão e a emissão dos relatórios, porque, no fim das contas, quase toda a informação que a gente gera vai parar nos nossos relatórios de sustentabilidade ou nos relatórios internos que a gente tem. Poderíamos ainda falar de acompanhamento de focos de incêndio e de queimadas, risco de queimadas e focos de incêndio. Neste caso aqui, por exemplo, a gente tem um mapa com todos os incêndios que estão acontecendo, as características meteorológicas e os riscos que aquela região está sofrendo nesse momento e assim eu consigo ter um panorama e saber aonde eu vou ter mais problema, aonde eu vou ter menos problema. E, por fim, para voltar, para ir ao tema que está mais recente, a gente pode falar, inclusive, de painéis integrativos, onde eu tenho, neste caso aqui, por exemplo, uma ocorrência acontecendo e eu tenho pessoas em campo atendendo essa ocorrência e eu consigo controlar a partir de um único painel o que está acontecendo aonde está acontecendo e quem está tomando que ação para que a gente consiga, então, monitorar essa resposta a uma determinada ação que aconteceu. Tudo isso dentro de uma visão de GIS. Então, aqui a gente está falando tudo dentro de uma visão integrada dentro do Arquigis e que traz para nós possibilidades quase infinitas de explorar essas possibilidades e trabalhar os nossos dados ESG. Eu gosto de dizer, o Marcos está acostumado a me ouvir dizer que dados todos nós temos. Aliás, não existe empresa que não coleta dados hoje em dia. Na era da informação, andar com o celular ligado coleta dados, não é, Marcos? Então, precisamos aprender a trabalhar esses dados e é aqui que o Arquigis mais soma na sua estratégia ESG. Trabalhar esses dados de forma inteligente para melhorar a tomada de decisão. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. agradeço a todos e também quero deixar aqui um convite a todos incorporarem e entrarem dentro dessa jornada ESG e saber o poder que a geotecnologia tem em fazer um incremento dentro dessa visão. e aí e aí